Salve galera no YouTube, Cacaroto na área, estamos aqui com mais um gameplay de Tibia DBO Estamos jogando aqui o DBO World, link na descrição aí do jogo, tudo mais, download no site Totalmente gratuito o jogo, vários personagens do Dragon Ball Então vamos lá fazer a quest Reborn, já upeu 600, então o máximo pra Reborn é 600 Você ganha mais vida Rebornando, galera pra Rebornar você não pode ter item Porque eu tava fazendo teste pra tentar Rebornar e toda hora eu era quicado da sala Então vamos lá, Reborn, Yes, primeiramente você tem que falar com a Buma pra depois Rebornar Aí vamos lá Rebornar, é facilmente, a gente teletransporta a equipe pra falar com o Xiong Você fala Hi, Reborn, Yes Aí pronto, Rebornamos Olha lá, pronto A gente Reborn aqui vai pra level 50 Mas vamos lá no DP Vai pegar os itens de volta Porque não pode usar item pra poder Rebornar Então vamos lá pegar o Senso, Beep e a nossa Bag com os nossos itens Então galera, é assim ó Você primeiramente, você vem aqui Fala com a Buma Você fala Hi Defender Yes Pronto Aí depois você vem aqui e fala com o Yadirobe Viu galera Essa é a Quest Reborn Esse foi mais um vídeo do canal E próximo vídeo iremos gravar as Quests Porque pra fazer as Quests a gente precisa estar Rebornado Porque dependendo das Quests que a gente vai fazer Vai ser bastante insana Eu vou precisar de bastante vida Eu já tenho uns itens bons aqui que meus amigos já ajeitou pra conseguir fazer as Quests pra mostrar pra vocês Mas é isso aí Eu sou o Kakaroto E nós somos inevitáveis E nós somos uma boa 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 Obrigado.